Abertura Aterra, o mangue, entope o rio Enche de asfalto, concreto, meio-fim Lá em cima, um buraco no céu Aqui em baixo, uma torre, outra torre Várias torres de Babel Na ciência, na queixa, no orgulho, no perdão No amor pela vida e por sua criação Ajuda sua mente, pois a terra não mete Os sinais são reais e mortais O mundo for o bris, a vida ameaçada Os vivos se perdendo e o poder da cacalhada Abena paz pra quem destrói mais Títulos que não dizem nada E a onda gigante viriu A onda da cidade na verdade O Pátio e o Brasil Fazendo a profecia pra nossa realidade Devolvendo pela pátria Todo mal que sobrou O fantasia mais frequente aparecer na peri Essa cena tem que ir Com o índice de carne humana Lá 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 Voces são distantes do animal Vivoce! Sobreviver! Sobreviver! E a onda gigante do nenhum, a onda da cidade na tentativa de viver a ser Trazendo a promessia pra nossa realidade, devolver o poder no mar Nota o mal que sofreu cada dia, mas não deixa aparecer na TV E essa cena lute, não o índice vem, carnavala na lama, ossos nos instantes valem mal E vai! Sobreviver 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 Todos somos o animal que tem que sobreviver a cada dia Sobreviver 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 Obrigado.